Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Churrascarinha de onde neco? Tamo junto, viu? Daquele jeitinho sempre colados comigo Então, como eu sempre digo Vem com a Mari, vem! Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o rosto Ai, lembrou de mim e quer voltar de novo Vem, vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar Que agora é problema seu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Foi sumida Morrer de me ligar Pode chorar, se humilhar Que agora é problema seu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou bloquear Morrer de me ligar É J Produções 79999393976 É falar com o Eric e me contratar desse jeito Então vem com a Mari, vem Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com o seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Restaurante Edinho Ita Restaurante Edinho Ita E acho que você não percebeu E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com o seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com o seu nome cravado Quero ser condenado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ramon Santana Divulgações Matheus atualizações Ricardo da usina do som Tamo junto, viu? Júnior Magnata Cleofarra Daquele jeitinho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadro Tudo que é bom É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o final Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o final Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ai, debochada W, portas Rock, bici, produções MD, estourado De Porto da Folha Tamo junto, viu? Jânio, CDs Keleton, atualizações Foca, house Edtrans Colados com a Mari Desse jeito Foi você quem falou que não queria nada Que era só um beijo na boca e uma ficada Achou que eu ia me apaixonar por você E eu fiquei calada Paguei de doida Fingi não saber de nada Saiba que tu nem me interessava E agora cê tá querendo me convencer Veio de golpe, voltou de vítima Eu nem me esforcei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo E aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Veio de golpe, voltou de vítima Eu nem me esforcei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo E aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Garante o replay Foi você quem falou que não queria nada Que era só um beijo na boca e uma ficada Achou que eu ia me apaixonar por você E eu fiquei calada E eu fiquei calada Paguei de doida Fingi não saber de nada Saiba que tu nem me interessava E agora cê tá querendo me convencer Veio de golpe, voltou de vítima Eu nem me esforcei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo E aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante Veio de golpe, voltou de vítima Eu nem me esforcei Tu começou a se achar demais Olha o que cê fez Espalhou pra todo mundo E aí perdeu a vez Esqueceu que o sigilo é o que garante O replay Você quer dar um up em suas redes sociais? Então coloca aí VendeUp Sua agência digital Arroba VendeUp Segue lá no Instagram Alguém me fez Desacreditar que existe a vida E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sei enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar E alguém me fez Desacreditar Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar E mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for pra dar certo o tempo vai dizer E se for pra dar certo o tempo vai dizer Que se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar O nome dela é Jordan Mix Estourou, viu? Jonatas Melo, a tranquilinha Daquele jeito, viu? Tamo junto A saiteria do Rafinha A mais estourada de Itabaiana Mãe da rádio, um cheiro, viu? Gabriel Mendonça, meu design estourado E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo eu não sou louco Paredão abusado Nossa Senhora da Glória Paulinho Divulgações Paulinho Som Índio Divulgações O Anderson da Supermix Tamo junto, viu? Vitinho Downloads Cola E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo eu não sou louco Faz um mix! Mixador estourado Tamo junto Daquele jeitinho sempre colado com a Mari Então vem com a Mari, vem Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto E tá frio ar condicionado Alô Eric Tamo junto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Mariana Cunha confeitaria É só colocar assim lá no arroba que vocês vão encontrar, viu? Então vem com a Mari, vem E a gente terminou Pra todo mundo ver Cê falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor Quem separa só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você conta ou eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com esse em roupa Você conta ou eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com esse em roupa Você conta ou eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma O nome dele é Gabriel Atualizações Colados com a Mari Então vem com a Mari Vem daquele jeitinho Vai, tamo junto A gente terminou Pra todo mundo ver Cê falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor Quem separa só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você conta ou eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com esse em roupa Você conta ou eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca E nem acorda com esse em roupa Você conta ou eu conto Que a gente nunca terminou E pronto O nome dela é Harry Divulgações Coloca a Mari É sucesso desse jeito Então vem com a Mari Vem Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Eu sei que já é tarde Eu odeio a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Sou de maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Salão de beleza mais charme Organização é de mesa cabeleireira Chapéucinho automóveis Sempre colado daquele jeito, viu? Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Eu sei que já é tarde Minha cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Sou de maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Estúdio ali na costa Design de sobrancelha mais estourada de Itabaiana, viu? Oh, isso é Mariana Cunha E é isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua foto Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás na minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E é isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua foto Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás na minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Vem trazer de volta o seu amor Vem trazer de volta o seu amor Saber o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Rafael Mendonça Produções O Amanda Caru Galego CD Ziga Design, tamo junto viu primo Jairo Records Genil do Góis Sempre colados comigo daquele jeitinho Saber o amor que você me trocou E achou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrou a cara, vem quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrou a cara, de novo E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Júnior Lima Produções Júnior Lima Produções Sempre colado comigo desse jeito, viu Bruninho da Mídia Alex da ARS Fest Guilherme Produções Tiago Divulgações Colados com a Mari É Jota Produções Estamos juntos Vê-lo daquele jeitinho assim, ó Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? O rei da atualização O rei da atualização Netjogo.com Siga essa Jeep Fest Gabriel Atualizações Estamos juntos Vê-lo nego Gusto é ser hot Mago CD Thiago Santana É nóis E faz tanto tempo E faz tanto tempo O seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Mesmo mix O mixador mais estourado Viu? Desse jeito JN Studio Isso é Mariana Cunha Então vem com a Mari Vem cola comigo Desse jeitinho O nome dele é Riquinho Produções Meu produtor estourado Tamo junto, viu? Meu pedaço de pecado Corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Vai desse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo Eu te beijo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Fone Silva Locutor Tiago Divulgações Flogão Tatinho Tamo junto Estoura aí, viu? E meu pedaço de pecado Corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro Feliz de verdade Vem Vem matar logo Eu te beijo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E eu querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu Fazemos entrega pra todo o Brasil, viu? Então coloca lá o arroba e entra em contato Bora lá Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hortifruti, Santa Terezinha Organização Adélia de Milso Colares com a Mari desse jeito Então vem comigo, vem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra E quando você bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra Mago Records Tiago Santana Murilo Atualizações Ari Divulgações César Rezende Tamo junto, viu? Daquele jeitinho assim, ó Vem com a Mari, vem Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra E quando você bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me ligar feito louca Esqueceu foi porra Ali Divulgações Axon Divulgações Romualdo Divulga Andrezinho Divulgações Vaguinha Divulgações Tamo junto, agora eu quero ver Divulgando aí, viu? Desse jeito, fala comigo, vai O nome dele é Alex, filho MPK pausada Tamo junto, viu? Vaqueiro mais estourado que tem por ali Então, tamo junto, nego Cola aqui, chegue Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário vacilão Esse infeliz não te merece E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganar Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Vaguinho divulgações Tamo junto, viu? Pedral divulgações Paredão, paraíso das flores Márcio Sota e Gordo Peppa Sempre colado comigo daquele jeitinho Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E que caro otário vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Sabe atualizações, velho divulgações Andrade atualizações Aleph fotografias Meu fotógrafo estourado Tamo junto, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí